Vamos lá, meu caro Leonardo Sonda, faça um resumo pra gente, por gentileza, pros telespectadores aqui do Donos, o que ficou decidido na reunião da CBF que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, meu caro Sonda. Boa tarde. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Já me acertei com o Ribeiro Neto aqui nos bastidores, tá tudo certo na equipe dos Donos da Bola. Ontem à tarde, a reunião na CBF, o Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol tratou sobre o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. E alguns pontos foram colocados pela Confederação Brasileira. O primeiro é que o calendário se estende normalmente até o dia 8 de dezembro sem o rebaixamento, sem a mudança no rebaixamento. Então, a regra permanece a mesma, caem quatro times, sobem quatro e o campeonato se encerra no dia 8 de dezembro. Segundo ponto, a data FIFA será utilizada para recuperar jogos adiados dos clubes gaúchos, principalmente. Então, eles vão jogar durante a data FIFA. Também se discutiu e se aprovou a possibilidade de inversão do mando de campo. Se discutiu muito a possibilidade de, por exemplo, o Grêmio trocar o mando de campo com o Botafogo, jogo que seria no Rio de Janeiro, que seria, perdão, aqui em Porto Alegre, vai para o Rio de Janeiro no primeiro turno e depois, no segundo turno, quando se espera já um cenário melhor aqui em Porto Alegre, o Grêmio jogaria em casa. Então, essa possibilidade, ela existe e ela depende apenas da aprovação dos clubes envolvidos. A CBF também confirmou nesta reunião uma ajuda financeira aos clubes aqui do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude, que terão essa ajuda com os custos da logística, já que estão se deslocando mais, saindo de Porto Alegre, saindo do Rio Grande do Sul. Então, essas equipes terão esse apoio. Cabe ressaltar, na verdade, não só a dupla Grenal e Juventude, mas todos os gaúchos de todas as divisões. E, como está colocado ali, o rebaixamento ocorre normalmente. Então, estas as principais definições da reunião ontem na CBF, que contou com a presença dos 20 presidentes de clubes da Série A. Muito bem. Eu não sei se vocês tinham alguma expectativa real que a pauta não rebaixamento, de fato, fosse tratada na reunião. Não foi? Eu, depois da reunião de ontem, eu só fiquei com dois medos. Eu tinha um, agora eu tenho dois. Vamos lá. O meu primeiro medo era perder o Paulo Pires para a CBF, porque ele tem capacidade de fazer a tabela que a CBF não tem. Esse é o meu medo 1. Depois da reunião de ontem, agora eu tenho medo de perder também o Lucas Collar para a CBF. Porque ele tem a capacidade de anunciar o que vai ser feito em uma reunião antes da reunião acontecer. Exato. Eu tenho medo de perder os dois agora. É só isso que aconteceu depois da reunião. Paulo Pires e Lucas Collar. Agora, vou começar por ti, senhor Lucas Collar. Te surpreendeu, de alguma maneira, que ficou decidido ou não decidido na reunião de ontem? Temas que acabaram sendo negligenciados. Porque a preocupação da CBF ontem era vencer o calendário, né? Claro. Era, de alguma maneira, vencer o calendário e entregar esse Campeonato Brasileiro até 8 de dezembro. Geralmente se fala que reuniões poderiam ser resolvidas por e-mail. Essa foi mais uma. Na verdade, não tinha nenhum expectativo em relação a calendário. Porque o que foi debatido, na verdade, já foi, inclusive, proposto pela CBF antes. Ao marcar os jogos de volta do Campeonato Brasileiro, como é o caso agora do Inter contra o Cuiabá, no dia 1º de junho, antes mesmo do Congresso Técnico. Então, não tinha nenhuma possibilidade do Campeonato terminar depois, não tinha nenhuma possibilidade de pararmos o Brasileirão na Copa América, para que Inter e Grêmio, por exemplo, não tivessem os seus times desfalcados. Então, dentro do possível, até conversando com as pessoas do Inter, o Inter considera uma vitória na CBF, o fato de conseguir um auxílio financeiro para fins de logística, para aluguel de estádios, para voos, para deslocamentos, pelo menos diminuindo um pouco do prejuízo, esse valor também vai ser repassado ao Grêmio, ao Juventude, e imagino que aos outros clubes gaúchos também. E, no mais, o calendário já era caótico. Se a gente fosse projetar antes mesmo de tudo isso acontecer, o Inter teria uma maratona de nove jogos no mês de maio. Então, imagina agora, junho, julho, agosto, com seis jogos, no mínimo, atrasados que o Inter tem para fazer, mais o calendário, que já não pararia durante as competições. Então, acho que dentro do que a gente vislumbrava em relação ao calendário brasileiro, a essa reunião, as coisas ficaram dentro do que a gente esperava. Ainda acho que a dupla Grenal saiu no lucro em relação ao que poderia acontecer. O fato é que poderia ter sido pior dentro dessa bagunça que já é a nossa Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso que é a loucura, né? Isso que é a loucura. O fato que poderia ser pior, que o Lucas está falando, é o motivo da celebração do Inter, pelo menos. O que a gente estava comemorando aqui, que é o que ficou bom para a dupla, é que a dupla vai acabar sendo... A dupla, não, né? Perdão, os clubes gaúchos vão acabar sendo ajudados financeiramente pela CBF. E aí, depois eu pontuei para o Gamba aqui fora do ar, ou no ar, não sei exatamente. Que é o seguinte, não sei exatamente se é dinheiro, né? Porque o presidente do Juventude disse ontem aqui na Rádio Bandeirantes que pode ser, por exemplo, uma ajuda de permuto. Por exemplo, e aí eu estava até debatendo... Um hotel, parceiro, que viabilize deslocamento, hospedagem... Eu estava debatendo com o Lucas Dias ontem, por exemplo, essa situação. Talvez o Collar e o Ernst tenham até mais capacidade do que eu para trazer o debate para cá agora. Que é o seguinte, o Inter tem uma parceria já, um acordo ou sei lá o quê, como é que é o nome, com uma empresa que freta voos. Beleza? Tá. Como é que a CBF vai ajudar o Inter neste caso específico? Porque se for uma permuta de voos, a CBF tem a agência que faz os voos dela. E poderia dar para os clubes gaúchos a sua agência à disposição para que ela gerenciasse os voos e ficasse tudo mais tranquilo. Só que o Inter já tem esse produto. No caso do Inter, o Inter precisa do dinheiro para pagar essa empresa que está fazendo o trabalho para ela. O Inter, a informação que se tem é que haverá uma nova reunião na quarta-feira entre os clubes do Rio Grande do Sul e a CBF para tratar destes pormenores. No caso das passagens, o que me falaram é de que este valor seria financeiro. Justamente por essa parceria que o Inter tem com uma empresa que faz os voos retados. Mas ainda não está definido, não tem uma definição. O que se teve ontem é, ó, a CBF vai ajudar. Ponto. É isso. Agora, como fica para a quarta-feira? Deixa eu dizer o seguinte para vocês, tá? Alexandre Hernandes, o que vai ficar disso tudo, tá? O que a história vai contar disso tudo é a falta de sensibilidade da dona CBF. É a dona CBF que não quis, em momento algum, paralisar o Campeonato Brasileiro e foi forçada pelos clubes... Isso para nós. Isso. Para nós. Porque para os clubes... Para nós. O que a gente não pode esquecer ali na frente é vender para a história que a CBF ajudou os times gaúchos. Que ela não ajudou os times gaúchos. Ela não quis paralisar o campeonato. Ela quis negligenciar o tamanho da tragédia no Rio Grande do Sul. Ela está forçando que esse calendário seja vencido até o dia 8 de dezembro. E ela vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, custear as despesas da dupla Grenal, convêmos que é obrigação da CBF. É obrigação. Em função da tragédia que aconteceu aqui, é obrigação da CBF. Então, que a história não conte que a CBF foi boazinha. E aí vou usar uma frase do Renato, que também já ouvi pelo lado do Inter. Ninguém quer que a CBF tenha pena da gente. Não, claro que não. Ninguém quer que a CBF tenha pena da gente. A CBF tem que fazer o seu papel e a sua obrigação. E nesse aspecto, ela, a CBF, negligenciou o tamanho da tragédia que a gente viveu. É que a CBF é o líder máximo do futebol. E deveria ele tomar a iniciativa... Ela, a CBF, tomar a iniciativa de dizer quanto você está precisando de dinheiro. Isso! Não era o Inter que tinha que ir lá barganhar dinheiro numa reunião. Não é o Grêmio que deveria fazer isso. Não é a Federação Gaúcha como um todo para pegar a juventude junto. É a própria CBF. A própria CBF deveria ter chamado os clubes e dito, olha só, vamos dar uma segurada lá, porque o negócio está complicado. Pô, vocês vão vir o Thiago Maia com água até o peito. A CBF deveria ter feito isso. E não os clubes pedindo tudo aquilo que a gente já falou aqui. E eu concordo plenamente, tá? Agora, eu acho que a grande mensagem que quando a gente coloca assim, o Inter, pelo menos, eu não sei lá do Grêmio, o Diogo tu sabe melhor, vê como vitória a partir justamente do que a gente não ganha. A gente não ganha nada na CBF nunca. Então, esses três pontos, a flexibilização do mano de campo, mais o dinheiro que a gente está falando. E ainda, veja bem, a CBF vai fazer uma benfeitoria, ela vai mandar um apoio institucional ao governo federal. Por favor. Nossa! A entidade máxima do futebol brasileiro vai conseguir fazer um... Olha só, tudo bem, meu amigo. Ó, esse aqui é o Inter, ele precisa mesmo de dinheiro aqui, o governo federal. Isso é um absurdo, eu concordo plenamente contigo. Tem uma coisa, gente, que eu ainda não entendi muito bem. Vamos lá. E não é porque eu não tenho a capacidade de absorver o que foi dito, né? Mas é porque eu acho que não será muito assim como estão dizendo. Eu acho que teu microfone está roçando aqui, deixa eu arrumar. Ele é roçando agora, então foi tirando a vaga aqui. Muito, tá bem bonito. Aí... Boa, eu estou com uma blusa de milão. Ah, milão, é muito bom. Não sei se ficou bom, mas depois o Chiclé grita no meu ouvido. Não tem problema, mas muito obrigado, viu, Diogo? É que tu fala coisas tão importantes que não pode ser atrapalhado pela tua barba roçando. É, isso é mais o do amigo, né? Na verdade, eu falo muita vontade. E está bonito o Ribeiro Neto hoje, né? Está elegante. É impressionante. Está elegante. Ah, já, já. Vamos lá, vamos lá, Ribeiro. Vamos lá, Ribeiro. Eu te arranjo o que quiser. Vamos lá, Ribeiro. Olha aqui, essa história do mando de campo revertido. Tá bom? Bom, a grosso modo, alguém pensa assim, eu ouvi falar ontem até, ah, o Internacional gostaria de jogar todo o primeiro turno do brasileiro fora de casa. Reverter todos os bancos e depois voltar e jogar tudo no segundo turno. Isso não vai acontecer. E isso, inclusive, quebra o aspecto técnico da competição. Mas foi aprovado ontem. Está bem, mas foi aprovado com uma vírgula imensa. Mas é que é importante. Que vai ser decidido entre os clubes. Tem que haver a proposta. Vai ser jogo a jogo. Então, tu imagina assim, pega um clube X, entendeu? Lá no meio do campeonato, o Inter sugera assim, ó, vamos reverter o mando de campo? Eu digo, não. Primeiro, porque a minha logística, eu tenho, é a X. Segundo, porque tu está competindo comigo na mesma posição. Não vai ter essa solidariedade. Tu está disputando o campeonato. O campeonato é competitivo. No momento que houver competição... Tu é um gênio. Acabou essa história. Tu é um gênio, mas eu vou admitir a minha burrice hoje. De fato.